Meus amores, que saudade de vocês! Gente, eu dei uma sumida porque realmente eu não tava bem, tava me recuperando, não tinha nada pra mostrar, gente, de interessante, porque eu só ficava deitada na cama e com enjoo, mas agora, graças a Deus, eu melhorei, tô de volta pra vocês. Caraca, gente, quero só ver quem é que tá comentando na foto, tô de olho, viu? Tô de olho. E sextou, né, meus amores? Gente, vocês vão sair? Eu não vou sair, gente, me arrumei só pra vocês, coloquei esse vestidinho, vocês gostaram? Os peitos já voando pra fora. Ó, pra matar a saudade, eu vou fazer uma caixinha de perguntas com vocês, gente. Mandem perguntas interessantes e criativas. Tô com saudade de conversar com vocês também. Minha gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, deixa eu mostrar essa luz aqui que eu comprei e eu nunca tinha usado, porque eu não sabia mexer. Tô mostrando o vestido pra vocês. Muita gente perguntando de onde é. Gente, é da Shen, comprei lá, ó. E parece que a pessoa tá sem nada por baixo, né? Ele tem uma tela, acho que é assim que chama, esqueci o nome. Um forro e tem essa telinha aqui, ó, atrás, como é que é, gente, ó. Tá vendo? Perfeito, gente, veste muito bem, fiquei chocada. Gente, eu comprei esse bastão aqui, né, pra fazer vídeo pra vocês, pra melhorar a qualidade e eu não sabia mexer nele. Em minha gente, ele muda de cor, fica rosa, verde, ó. Eu não sabia mexer não, eu chamava o Dalmy pra ele mexer. Agora já consegui. E eu não sabia onde era que ligava, é aqui que liga, ó, que tem um botãozinho aqui do lado e aí é só ligar. Primeiro que eu ia ser taxada de porca e de preguiçosa, porque eu não sei cozinhar, não sei fazer nada. E eu tinha que arranjar alguma amizade lá pra me aliar, pra ela ficar fazendo as comidas pra mim. Minha gente, eu deitei aqui rapidinho, sugi a cama inteira. Quando ela veio, eu digo minha gente, eu digo não. Quando ela acendei a luz. Minha gente, toda de bronzeado. Hoje é dia de fazer drenagem, de desinchar tudo. Só aqui na Carol, tá, gente? Gente, já fiz a drenagem, já. Agora é a massagem relaxante, gente. Pra tirar todo o estresse da semana. Ai, gente, tava precisando, viu? Só aqui na Carol. Gente, depois eu vou colocar a foto pra vocês. Amiga, ficou linda! Eu gostei! Ai, mãe, mãe! Ai, mãe, mãe! Eu já quero sair assim. Comara, eu gostei. Bem a Naí. Bem a Naí. Gente, eu tava muito mal. Tipo, amiga, fale como era que eu tava. Gente, tava babado. Mulher, eu quero essa touca. Fale, amiga. Fale, amiga. Mulher, deixa eu pegar essa touca. Como foi, moça? Minha gente foi babado, viu? Ela ficou realmente muito mal, mas aí... Fiquei, não foi, mana? Hoje eu segurei ela e tudo. Quando ela tava se sentindo mal, enjoada. Minha gente, eu... Falecia uma grávida. Uma grávida, gente. Eu com enjoo. Comia tudo e... Comia tudo e botava pra fora. E tava fraca. Ela não aguentava nem ficar em pé. Também, né? Amiga, tomando muitos remédios. Tava tomando muito remédio. Aí tem uma hora que o fígado pede socorro, né, gente? Gente, é cada pergunta sem noção. Gente, claro, pelo amor de Deus, né? Qual é o problema? Me amando, me respeitando, me dando carinho, me tratando bem. É o que importa. Gente, troquei de roupa, tá? Tá calor aqui. É... Então, são dois dias de festa, né? Então, são duas entregas. Aí eu tô vendo com alguns estilistas que eu amo, trabalham. Porque tem que ser assim, né, gente? A gente tem que amar. E eu amo fazer roupa sob medida, gente. Aí eu tô vendo. Tô pesquisando muito. Pegando muitas referências. Que eu quero trazer uns looks bem legais pra vocês. Gente, pra tirar ela de casa é complicado, viu? Eu já chamei. Mais uma hora ela vem, gente. Ela é daquelas... Sem hora, né, gente? Ela é do interior. E ela não gosta muito de sair de casa, não. Mas ela vem, gente. Uma hora ela vem. Gente, agora, no momento, eu não quero fazer nenhum. Que... Deixa eu dar uma pausa, né? Tempinho de pós-operatório. Mas quero, sim, fazer vários procedimentos que eu amo fazer. O que foi, amiga? O menino lá da quadrilha que eu perguntei se você atendia muito ou é. Gente, gente... A mulher do atendimento já é online. Mulher... Amiga, vale! Ela é... É, não, mulher. Ela é toda quietinha na dela. TG em cima. Minha, gente, todo mundo acha que eu faço TG. Gente, pelo amor do Deus, eu não faço. É, você atende, não. Já cheguei na minha segunda casa, né? Aqui em Maceió, vou fazer minha depilação a laser na Carol. Gente, olha, ela não tá com o aparelho desligado, não. Pra vocês falarem que eu não tô sentindo dor, não. Ela tá com o aparelho aqui. Porque tem gente que dá truque, né? Diz que tá fazendo. Não achar com o aparelho desligado, não, gente. Zero dor. Eu sou muito chata. Então, pra vocês, gente, pode confiar. Perfeito. É, o que é isso, amiga? Uma agradeceu demais. Pelo amor de Deus. Elas estão tão baratinhas as coisas, a mulher. E logo fez, ó. É brincando, amiga, tá? Aí ela já tem... Minha gente, a Deia chega aqui. Ela tem toque de limpeza. Tudo toque. Ela já tava limpando o chão. Agora tá limpando os vidros. É uma visita dessa que eu amo. Minha gente, esse lustre aqui, eu tenho que ver um jeito de subir. Eita, é. Porque a gente tá comendo... Comendo a comida... Comendo quase a roupa da minha amiga. Já pensou. Amores, que saudade de vocês, gente. Ó, troquei de look. Tô indo agora no mercado, né, mana? Mana? Sim. Vamos no mercado, que agora eu sou dona de casa, tenho que fazer compra, né, minha gente? Porque recebe visita e aqui em casa não tem nada, porque eu só faço pedir comida, né? Aí tô indo agora. Dona de casa, ativado, né, amiga? Ai, gente. Ou saudade de comprar sal, do corpo. Agora é o quê? Verdura e frutas, né, amiga? É, só vai fazer compra. Gente, eu amo fazer compras. Vocês não têm noção do tanto que eu amo panetone, gente. Sei que não tá na época, né? Não chegou a dezembro ainda. Mas, gente, vocês gostam. Eu gosto desse daqui, de frutas. E eu tava desejando essa semana. Eu vou levar. Ah, nossa, eu amo. Quem não sabe, você já trabalhou numa padaria, hein? Sim, não foi? Há muito tempo, gente. Eu lembro que eu ia na padaria, a ideia vendia os pão, vendia a lanche. Gente, eu vim aqui, a gente veio comprar pão, lembrei agora. A ideia, o gatinho só olhou pra quem? Pra cá, o homem. Olha, ela disse que olhou pra gente. E me tolhou, calma. Olha a esposa. Só do puff. Ei, um gado. Gado Kawane. Volte lá, broca. Aí fala de mim. Não, amor. A gente, eu tô com o Mundo Internacional. Três pessoas maravilhosas pra fazer meu cabelo, que eu já vim fazer a manutenção do Mega. Vamos embora. Cabelinho finalizado. Amiga, você me salva sempre, né? Gente, meu franjão... Ela fez, não sei, que mão é essa que meu franjão cresceu assim, como um passe de mágica. Que a gente deixou até 100 Mega, não foi amiga? Tão grande que tá. Arrasou. Arrasou. Prontinha pra sair meu vestido neon. Caraca, eu cheguei... Vale buscar. Eu fiquei chocada porque elas desceram e eu pensei que eu ia ter chegado primeiro. Perguntando por ela, né? Olha. Acabei de limpar a mesa e ela é desastradinha. Pediu almoço. Foi destampar. Olha o que acontece. Meu Deus. Cauã sendo Cauã. Ai, tá uma delicinha, viu? Não, não tenho fome, né? Cauã, eu não como pouco, amiga. Muito pouco. Vai lacrar na foto, é? Gente, essas modas, gente, é top, mas eu não usaria. Olha. E é o que mesmo? Não parece sua amiga? Ai, vocês estão perguntando o que eu vou fazer aqui. Eu vim pra festa da igreja. Ai, gente, só uma delícia água. E ia fazer uma transformação no meu cabelo, gente. Deixa eu mostrar aqui. Inclusive, meu cabelo tá até maior. Ó. Aí. Eu vim pra festa da igreja e acabei que não tá sendo a transformação hoje. Mas tô entendendo que amanhã eu vou fazer. Vai voando os cabelos pra ficar retém. Um, dois, três e... Vai marcar uma mega ré. Tá soltando. Mulher, porque você não desce. Tá sujo da porra. Tia Saga pra foto perfeita continua. A Tana levantou, olha o perrengue que a Camila passa. E a gata aqui, dá um close. Tá? Tá. Calou da boba nesse elevador com essa lâmpada. Um. Tchau. Tchau.